Meu nome é Ricardo Barcelos, eu sou de Porto Alegre, eu sou fotógrafo de formação. Meu trabalho nas artes visuais vem de alguém que é uma espécie de infiltrado nessa indústria, de alguém que colabora com a produção de imagens. Então, por conta disso, as minhas questões são sempre relacionadas a essa relação de amor e ódio com a produção de imagens, essa ambivalência que as imagens têm. Um ponto importante eu acho que é a parte da fisicalidade da imagem, que está sempre presente da imagem-objeto. No momento que ela vira um sujeito, vira um objeto, ela se liberta da função da imitação. Tem um trabalho que se chama Desfecho. Primeiro, a câmera está fechada numa fotografia, mas que você não sabe que é uma fotografia, porque é uma paisagem de um horizonte do mar. E aí, de repente, você é surpreendido com um punhado de cinzas que é arremessado contra essa imagem. E aí, essas cinzas, elas batem no papel, causam um strombo e caem no chão. São cinzas de crematório mesmo. Então, é o gesto frustrado do retorno ao cosmos, que é interrompido pela materialidade do papel. Um outro trabalho também é uma exposição que fez no Passo das Artes, que se chama Universo Azul Maccabini, que foi, toda ela foi feita a partir de entrevistas com cegos congênitos. Pessoas que nunca nasceram cegas, que nunca enxergaram, portanto, têm uma relação com imagem completamente diferente da gente. Ou seja, ali é o filtro da cultura visual. E aí, essas entrevistas geraram muitos trabalhos. Teve um que eram os horizontes também, que uma menina me falou, ah, meu sonho é tocar a linha do horizonte. E aí, eu fiz horizontes, fotografias laminadas de horizontes, em que elas são agudas e que elas querem ser tocadas. Por fim, o trabalho que estava agora na SP Arte, que são fotogramas, a técnica que você expõe, dá um banho de luz em um objeto e ele cria uma forma. Então, é uma metáfora muito interessante, porque são plantas que, ao mesmo tempo, podem ser medicinais ou tóxicas. Dependendo da exposição que você tem as propriedades delas, elas vão causar o efeito. E aí, assim como a fotografia, as plantas também têm a fonte primordial, a luz. Então, tem essa metáfora dessas plantas que são medicinais ou tóxicas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti